Olá meninas, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou dar continuidade de um outro vídeo falando sobre o cabelo Eu toquei indo fazer um... mudar um pouco meu cabelo, dar uma clareada dele Não quero calor, mas quero só deixar ele claro, meio dourado, alguma coisa assim Então, só que eu não quero fazer descoloração Pra não danificar o meu cabelo É um produto forte, tem que estar sempre cuidando Como eu já falei antes com vocês Então, assim, tem um custo E eu não quero... não dá pra me ficar em salão Não tenho condições pra me manter sempre em salão Então, eu tô fazendo aí uns vídeos usando produtos naturais Que eu já vi outros vídeos e aprendi, tô fazendo Vi que outras pessoas fizeram, deu certo Só que são coisas demoradas Não é de um dia pro outro Ah, passei hoje, meu cabelo já vai clarear Não é assim? Vocês tem que fazer em sequência Faz duas, três vezes por semana até chegar ao ponto que você quer Hoje eu vou tá fazendo o da camomila O chá de camomila E vou tá passando e ensinando pra vocês Tá bom? Quero que vocês vão acompanhando a cor do cabelo O que eu fiz de canela Não sei se vocês perceberam Eu achei que deu uma leve clareada, sim É bem pouquinho Mas clareia sim, tá, gente? Muito pouco Mas, como eu falei, é gradativo, né? Então, a gente tem que ir fazendo, fazendo até chegar no ponto Agora eu vou mostrar pra vocês os nossos ingredientes Pra nós fazermos o de camomila Tá? A receitinha nós vamos estar usando Água Tá vendo? Não é um copo cheio, não Dois sachês de chá de camomila Da marca que vocês quiserem Tá? Eu tô usando o que eu tenho aqui Nós vamos estar usando dois E um burificador Essa água aqui já está quente Eu vou tá colocando o chá E deixar esfriar Na hora que esfriar Vou pôr no burificador E vou pôr no cabelo Aí, coloquei, né? Vou deixar esfriar Assim que esfriar Eu vou colocar no burificador Tampa, né? Pra ele pegar mais um pouco E vamos esperar um pouquinho Uns cinco minutos aí Então, meninas Voltei aqui Peguei o chá Né? Do jeito que eu ensinei vocês Coloquei os dois Sachês de chá de camomila Num meio copo De água fervendo Deixa ali Pra pegar, né? Soltar toda a cor ali E deixa esfriar Depois que esfriar Vocês põem no burificador Ô, gente Esse produtinho daqui Desculpa que o tom Aqui no lugar Que eu tô aqui na área Aqui Porque vai espirrar Aí Preferir vir aqui pra área E dar essa claridade Que tá aqui Às vezes atrapalha um pouco o vídeo Isso aqui Se vocês quiserem Passar Sair na rua Não tem problema não Não tem cheiro Não tem nada Deixa ele agir no seu cabelo Pode ficar uma hora Com isso no cabelo Se tiver sol Você senta no sol Que ajuda mais ainda Isso aqui Só que igual eu falei A gente tem que ter paciência, tá? Aí você vai fazendo assim Ó Ó Ó Ó Seu estado Não tem que ser enxergado Vai fazendo assim Em sequência, sabe? Em todo o cabelo Todo Vai em cima Levanta Se tiver um pregador Põe assim por baixo De preferência Se tiver alguém Pra ajudar Melhor ainda Ainda mais Essa parte de trás Aqui, ó Aí você vai fazendo assim Em todo o cabelo Entendeu? Põe Deixa ele agir Peraí Ô gente Eu vou acabar de encerrar Esse vídeo ali Só um minuto Meus amores Parei ali um pouquinho Só pra me acabar De falar com vocês Porque a claridade ali Não Como se diz Tem muita claridade, né? Do sol lá fora Tá atrapalhando um pouco De eu falar com vocês Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar Aquele purificador Passar em todo o cabelo Todo Todo o seu cabelo E vai deixar ele agindo ali Deixa ele uma hora Mais ou menos Se quiser andar no sol Pode Como eu já falei Depois disso Vocês vão estar lavando O seu cabelo normalmente Tem que lavar depois, tá? Pode lavar Passar seu shampoo Se você usa condicionador Pode passar Isso, gente Vocês fazem esses processos Pelo menos assim Umas três vezes por semana Se ali no purificador Sobrou chá Não tem problema Guarda na geladeira Tá? E ele conserva Só uma semana Tá? Você deixa na geladeira E pode repetir Umas três vezes Tá? E vai fazendo Até chegar o tom Que vocês querem Eu tô fazendo E devagar A gente vai vendo As mudanças Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Tá? Não deixe de curtir Porque isso ajuda muito O canal Tá? Compartilha Se você ainda não Se inscreve no meu canal Me segue lá no Instagram Tá? Fofuras da Sheila Um beijo grande Que Deus abençoe a cada um de vocês Tchau, tchau, gente Fica com Deus Até mais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau